Olá, eu sou a Marinês Freixo Pereira, sou profissional da área de Educação Física formada pela USP. Hoje eu não exerço mais, exerci durante 20 anos, desde os 6 anos como atleta, natação, handball, voleibol e durante muitos anos bailarina, fazendo parte de um grupo de dança do professor Edson Claro, que associava a Educação Física ao estudo comportamental, viajamos pelo Brasil exterior, tive a grande oportunidade de trabalhar em grandes redes de academia, começando como professora e finalmente terminando, saindo como diretora. No momento que eu decidi sair dessa área, eu fiz a faculdade de administração de empresas, pós-graduação em marketing e gestão de pessoas. Tenho três livros editados, um na área de liderança para o mercado corporativo, aí não é mais direcionado para o mercado de atividade física ou educação física, e dois outros direcionados para a carreira do professor de educação física e para a gestão do segmento de academias. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e eu fiz questão de dar esse depoimento sobre esse sistema de emagrecimento Queima 48 Horas, do Vinícius Posseibon. Por quê? Primeiro porque nós precisamos. Um país como o nosso, que está com 51% da população acima do peso, em pouquíssimo tempo vai fazer com que o nosso governo gaste mais e mais dinheiro com a saúde pública. Isso é horrível, porque tira da educação. Então, você está prestando um grande serviço, Vinícius, porque eu sei que em menos de oito meses você bombou de vender, são quase 10 mil pessoas acessando o seu programa, mais do que muitas academias por aí. E eu fiquei mais feliz ainda quando eu soube que eu fiz parte dessa sua história, porque o Vinícius disse para mim que foi um post que eu coloquei falando sobre marketing digital, que fez ele correr atrás de fazer vários cursos nessa área. Isso é muito importante, hoje o universo está aí, a internet está aí, para que a gente possa levar o nosso recado. E quem me conhece sabe há quantos anos eu venho falando isso, em especial dos programas de emagrecimento, que infelizmente poucos profissionais deram atenção. E me parece que agora você, sendo aí o precursor, deve levar mais gente a prestar atenção na área de emagrecimento, que é um problema de saúde pública, sim, no nosso país. Vinícius, hoje eu sou palestrante para o mercado corporativo, dando palestras aqui no Brasil e no exterior. E sou neurocoach. Por que neurocoach? Porque eu atuo com as ferramentas do coaching, usando também a ciência. No caso, a neurociência, para entender o nosso comportamento humano. E como eu vejo esse seu programa e eu indico o método, eu falo, olha, não adianta você só fazer neurocoach para emagrecer, se você não fizer atividade física e não conseguir uma boa dieta. Então eu percebo que o meu trabalho complementa o seu. Porque tem muita gente hoje que não consegue, ela começa a fazer atividade física, desiste, começa a fazer dieta, desiste. E isso é um mecanismo de sabotagem mesmo, de crença dentro do cérebro. Que às vezes eu sei que é difícil de entender, mas eu acho que potencializando tudo isso, as pessoas que não conseguem, a gente pode realmente dar uma grande contribuição aí para o mercado, porque nós precisamos emagrecer o Brasil, isso é fato. E imaginar que as pessoas são gordinhas, porque são preguiçosas, isso é uma besteira muito grande. Eu vejo o sofrimento das pessoas quando elas vêm nas sessões de neurocoaching, como elas vêm desesperadas e, poxa, eu quero, eu quero emagrecer, mas eu não consigo, eu interrompo, eu paro, eu desisto. E isso é um problema que deixa elas muito tristes, com o sentimento de fracassadas. E eu sempre indico, o método funciona, o método queima 48 horas, o Vinícius é um profissional extremamente sério, antenado com as tendências do futuro, de inovação, estuda para burro. Então, eu acho que as pessoas têm que investir, não é à toa que você é o sucesso que é, mais de quase 10 mil pessoas já acessaram o seu programa. E isso me deixa muito orgulhosa, como profissional de educação física também, e saber que eu tenho um jovem aí, já iniciando no mundo digital, que muitos dos seus colegas até hoje são arredios e não entenderam ainda o recado e a proporção que vocês podem chegar para ajudar as pessoas e deixar aí um legado. Então, Vinícius, conta comigo, se tiver algumas pessoas aí com dificuldade, o Neurocoach também está aqui para te ajudar. Parabéns mais uma vez pela sua iniciativa e vambora com o programa Queima 48 Horas. Até mais!